Ah, desculpa. Eu espero. Você tá paradinho no ar aqui. Vou até gravar. Que massa! Eu pulei junto com o cara duas vezes. Que massa! Que massa! Eu não vou falar seco. Eu acho que vai sair de boa. Vai ao lado do local. É pouco mais da sua vez. Não vou falar nada. Tá bom. Eu não vou falar nada. É muito mais legal. Eu não vou falar mais sobre todo o jogo. Ah, eu quero relaxar. Ah, eu quero relaxar. Ah, eu quero relaxar. 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 Don't worry. Eu quero relaxar. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri